E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, hoje eu tô muito de boa porque... Mano, vocês lembram que no vídeo anterior aí, eu acabei recebendo uma ligação da namorada do ex-dono da moto que eu comprei. Vai vendo o naipe do negócio. Sim, eu recebi uma ligação da namorada do ex-dono da moto. E mano, o que essa menina queria? Essa menina queria dar uma volta, ela tava com uns papos meio estranhos já desde antes, sabe? Porque aconteceu assim, a moto tinha dado um problema, né? E eu levei a moto na oficina e ela foi junto com ele. E nesse dia da oficina, eu chamei ele pra ir lá, né? O ex-dono da moto. E ele acabou levando a namorada. E mano, ela ficou puxando uns assuntos comigo lá, meio estranho, sabe? E quando foi ontem, ela me ligou chamando pra pegar e dar uns rolês de moto, ver se pode. Aí eu peguei e falei, ó, meu, eu acho que não, não sei se rola. Porque você namora com o cara lá e tal. O cara que eu comprei a moto, né? Não sei se bate, sabe? Isso aí. Então eu pensei assim comigo, falei, mano, não, não vai rolar. Mas eu pensei em outra coisa, eu falei, beleza, pode até rolar, pode até rolar. Desde que eu não me saia como errado, não é mesmo? Eu não posso sair como errado. Então eu pensei o seguinte, uma vez a gente pegou e devolveu a namorada direto pro namorado. Lembra? Vocês lembram? Hoje eu tô com a mesma oportunidade, a mesma oportunidade. Hoje a gente pode ligar pra ela e falar, ó, então, tava falando aí de dar uma volta de moto e tal. Vamos dar um rolê, então. Você quer andar de chijota? É o que ela falou, né? Queria andar de chijota. Então, você quer andar de chijota? É hoje. Só que eu não posso pegar e sair com ela e ficar desfilando aí pra rua com a mulher dos outros, né, mano? O que a gente tem que fazer? Vamos levar ela direto pra casa dele. Vamos devolver ela pro namorado. Mano, vai dar treta isso aí, porque o cara já tava bravo comigo, a menina parece que, tipo, não tava nem aí pra ele, porque ela puxou o assunto comigo na caruda, na frente dele, e depois ainda pegou meu telefone escondido no celular dele e me ligou. Mano, ele com certeza merece saber disso, porque esse cara não pode ser traído. A gente tem que ajudar o próximo, né, soldado? É verdade, quer dizer, às vezes não. É, a gente poderia ser um pé de pana e pegar a namorada dele, mas não, eu vou devolver ela pra ele. Antes de tudo, vamos ligar pra ela pra gente confirmar se ela vai querer sair, né, se ela querer sair, já sabe, a gente vai levar ela pro namorado. E se ela não querer, vídeo cancelado, beleza? Lembrando, galera, pra você que ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui, porque todo dia tem dois vídeos novos, um 11 horas da manhã e o outro 5 da tarde. Então já se inscreve aí e ativa o sininho de notificações pra você ficar ligadão. O que que foi? Você quer conhecer a namorada do ex-dono da moto, Jack? Bom, vamos lá, né, chamando aqui e só quero ver no que que vai dar isso aí, galera. Alô? Oi? Oi? Quem fala? Oi, quem tá falando? É o Mike, lembra de mim? Ah, mas como é que eu ia esquecer de você? Que bom que você ligou. Então, né, meu, é... Sabe, eu tava pensando aqui naquela ligação que você fez pra mim, né? É... Eu acho que eu tava um pouco equivocado em falar que eu tinha que ver certinho e tal, pra gente poder dar uma volta. Hum, você gosta de moto de teira? Eu vi que... Eu vi que você gosta de moto, né? Eu gosto muito. E que eu tenho uma motoca aqui que você nunca andou na vida, que chama XJ. Ah, eu conheço e eu sei que ela de motorizada é muito melhor que a MT. Oi? Eu sei que o motor da XJ é muito melhor que a MT. E o motor da XJ é melhor que o da MT? É, não é? É, bom, o motor da XJ é melhor do que da R1, né? Ah, então... Diz que a XJ o motor é o mesmo de helicóptero. Olha só... Você vai me levar pra voar, então? Então, eu tava pensando aqui, eu tô fazendo nada aqui em casa agora. Tava pensando aí, sei lá, se de repente você quisesse dar uma volta, eu podia marcar aí. Então, marcar não, né? Hoje mesmo, né? Tô de bobeira aqui. Eu tô aqui no Catuari de bobeira também. Quer me encontrar aqui na entrada principal? Você tá no shopping? No shopping Catuari. Ah, pode ser? Pode ser? Sim, então tá. Então eu te encontro na entrada principal. Eu já posso ir? Como que é? Pode vir. Já posso ir? Pode vir, eu já tô aqui já. Beleza, então. Não, então tá. Ó, daqui uns 20 minutos eu tô chegando aí, então. Beleza, então. Então tá. Te espero. Se cuida, hein. Beijo. Pode deixar você também, beijo. Tchau, tchau. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Vocês viram aí que eu liguei pra ela e ela falou que realmente quer sair comigo. Então, vamos pegar a XJ, vamos lá encontrar com ela. Mas antes eu vou pedir pra uns amigos meus lá na casa do ex-dono da moto, né, pra filmá-la na frente. Porque, mano, eu vou lá levar ela pra ele. Eu não vou fazer patifaria com esse cara. Vocês viram que a menina tá toda tiradinha. Ela tá que tá. Mas quem vai ficar toda tiradinha hoje vai ser o ex-dono da moto, que não vai levar ela lá pra ele. Segura, Rafael. Segura com quem que você mexeu, hein. Bom, vamos pegar o XJ e vamos lá. Tamo chegando aqui no shopping e vamos encontrar com ela agora. Daqui vocês já sabem, né, o trajeto, né, galera? O trajeto hoje vai ser louco. Hoje não vai pegar, vai levar ela pro namorado. Hoje é dia de maldade, filho. Hoje é dia de treta. Ih, negocinho aqui não tá funcionando, hein. Ai, ai, ai. Essa negocinho aqui não tá funcionando não, hein. Ah, funcionou. Aleluia. Deixa eu colocar o cartãozinho aqui no bolso. Pra nós não perder. E vamos. Ela falou que ia estar na frente da entrada. Principal, a entrada principal é essa. Vamos ver. Vamos ver se não ia achar ela aqui no negócio. É, mas ela não tá aí não, mano. Tá ali não, hein. Será que ela deu trote em mim, mano? Vamos ver, vamos ver desse outro lado aqui. Não, volta por aqui. Senão eu tenho que ir lá por baixo do estacionamento que tem outra entrada, que talvez seja a principal. Daí eu já não sei se é. Eu já não sei se é lá embaixo. Não, não sei se é. Vamos ver. Tem uma menina ali sozinha. E eu acho que deve ser ela, hein. Acho que deve ser ela. Ela é mesmo. E aí? Beleza. Beleza. Você já viu um capacete desse antes? Não. Não? O Rafael tem um igualzinho. Ah, mentira. Ele nunca me mostrou. A mentira da mãe. Como assim? Ele não me nota as coisas de moto dele. Ele não sabe que ele... Por quê? Ele não leva você nem pra dar umas voltas? Não. Eu acho que ele tem cenas das motos dele. Ah, será que é por isso que ele vendeu a moto? Não sei, hein. Daí quem tem que saber é você. Você que é namorada dele, né, minha filha? E eu vou lá saber da vida do cara, mano. Toma essa de grava. Ah? Ele nunca me fala nada. Não fala? Não. Eu te faço. Ah? Ele simplesmente me faz. É, o negócio é louco. E você também, pelo jeito, faz também, né? É. Você não tem medo, não? Você viu o que você fez lá na oficina? Até o mecânico veio falar pra mim. Fica de boa aí, tia. Oh, essas tiazinhas desses negócios falam demais, né, meu? Ei, você puxando assunto comigo na oficina lá, o mecânico falou. Mas eu só tava conversando com você. Eu tava comendo nada de nada. Agora eu só porque eu tô... É, você tava conversando, aí você conversa comigo na cara dele, daquele jeito. É, você não é amigo dele, você pode ser não. E... Amigo dele? Você viu o jeito que ele tava falando comigo? Você acha que ele é meu amigo? Eu sou o pior inimigo dele. Meu... E depois você ainda pega o meu telefone, escondido no celular dele. Você é ligeiro. Ah, deu vontade de ligar aqui. Eu queria saber o que eu ia rolar pra você. Você gosta de fazer amizade com gente nova, mesmo namorando. É, mas você tem coragem aí, porque eu falei, viu, esse cara vai vir pra cima de novo. E você tem medo de andar de moto? Não. Não? Você gosta? Eu louco. Oi? Eu louco. Você gosta de andar de moto? Eu louco. E o que você achou da minha moto? Achou linda. Achou linda? XJ top, né? Puta motor. Hã? Puta motor. Puta motor. Segura então, novinha. A namorada do ex-dono da MT não vale um real. E você é uma mulher pra casar, sabia? Eu? Você é pra casar. Eu pra casar. Qual é que é? Mas por que você é uma mulher pra casar? Porque sei lá, porque você é pra casar, você gosta de moto, né? Então você é pra casar, eu acho que você é uma mulher muito fiel mesmo, seu namorado e tal. Igual era com o namorado atual, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos dar aquele rolê. Oi? Eu sou aventureira. Eu sou aventureira também. Daí é desse jeito, é só aventura entre os dois. É, Braus. Tá segurando. Tá com medo aí? Tá muito rápido. Oi? Tá muito rápido. É, o poder do XJ. Você tá conhecendo o poder do XJ, hein? Oi? O que ficou? Bota o poder nisso, né? O poder da XJ. É, mas ela sabe onde que nós tá indo, meu filho. Eu vou ter que cortar umas duas ruas só de vídeo, pra ofuscar, né, galera? Porque eu não posso mostrar o endereço, ó. Mas vocês já sabem onde nós tá indo. Opa! Tá gostoso aí? E aí, tá da hora? Eu conheço a rua. Oi? Olha que você tá me levando. Tô dando a volta. Não, não. É só você. Oi? Olha que você tá aqui. Por quê? Não, é isso. Oi? Eu conheço. É, também conheço. Que é tranquilo, não. Por isso aí, você tá no rolê mesmo. Não, não. Mas você tá aqui, tá? Hã? Relaxa, tá de boa. Oi? Eu tô te levando pra dar uma volta. Pra que lado que eu vou aqui? Eu viro pra cá ou pra cá? Ou eu vou reto? Eu viro pra cá, vou pra lá ou eu vou reto? Acho que eu vou reto. Eu vou reto. Eu vou reto. Ah, dá. Eu fiquei com saudade. Eu vim aqui pra fazer um barulho. Olha quem que eu... Dá aqui esse capacete aqui, Briminho. Dá esse capacete aqui. Eu vim trazer aqui pra você aqui, ó. Ah, precisa aprender. Falou, Coen. Deve ter zero nome. É? Meu capacete! Meu capacete! Mano, eu esqueci o capacete. Não deu tempo de pegar o capacete. Puta merda. E agora, né? Volta lá? O bagulho tava louco demais pra nós voltar lá, mano. Ai, caramba. E pra ajudar o capacete dele é igual do meu, mano? Ah, meu Deus do céu. Não, não. Deu ruim, mãe. Que deu ruim. E agora, mano? Que que eu faço com esse capacete? Ferrou, mano. Que que eu faço com o capacete? Mano, meu capacete ficou lá. É caro aquele capacete. Vale 600 reais. Que que eu faço? Que que eu faço? Pô. 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 Deu ruim, mano. Que que eu faço com o capacete? Bom, vou voltar pra casa. E acho que o capacete lá agora. Eu não volto lá depois de chegar lá e deixar a menina lá daquele jeito, mano. O cara veio com a chave de roda pra cima de mim. Que que ele tava fazendo, mano? Que loucura, mano. Isso é louco. Bom, vamos lá pra casa. Já ouvem pra gente terminar o vídeo e conversar mais um pouco. Fui. E bom, galera. Cheguei aqui em casa. Vocês viram que hoje eu fiz merda. Fiz merda tanto de levar a namorada do cara pra ele. E que eu deixei meu capacete lá, que é bem caro aquele capacete. Igual eu falei, aquele capacete vale 600 reais. E agora eu não sei o que que eu vou fazer. Bom, vou pensar, sério. Vou pensar porque o meu amigo que tava filmando lá na frente não dá conta da gente voltar lá. Eu acho que é bom a gente ir lá pedir o capacete com segurança junto. Porque o cara veio com a chave de roda pra servir de mim. Vocês viram? Mano, o cara ficou muito bravo. Muito. E além de tudo que o IPV deixou a namorada dele pra ele. Uma hora dessa ele deve estar se sentindo ofendido, né? Porque a gente devolveu a namorada dele pra ele. Então, tipo, ele deve estar falando. Mano, eu sou o cara mais corno desse Brasil. Mas que fique registrado aqui que eu não fiz nada com ela. E sim, ajudei o próximo. Devolvi a namorada dele pra ajudar o relacionamento dele a se manter forte, não é mesmo? Bom, vamos fazer o seguinte. Se você quiser assistir a próxima parte desse vídeo, você tem que estar inscrito. Por quê? Se você tá inscrito, eu vou postar. O YouTube vai te avisar. O YouTube vai te notificar. Agora, se você não tiver inscrito, o YouTube não vai te avisar. Não vai te avisar. Igual o Jack não avisa quando ele aparece aqui. Bichinho louco. E vamos colocar uma metinha de like aqui também, de 100 mil likes, beleza? Carimbo dando like, dar voadora no like, chute, pedrada, tudo. Vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho